Eu creio no poder Dos joelhos que se dobram Eu creio no poder da oração Que coisa linda, diz eu creio Eu creio no poder Das mãos Das mãos que se levantam Eu creio sim Eu creio no poder da oração Por isso eu vou levar Vou levar meus problemas pra Deus Entregar meus problemas pra Deus Abençoar minha família Minha casa, meus irmãos Pois eu creio no poder da oração 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 Todo o seu coração Todo o seu coração Vou levar meus problemas pra Deus Eu creio no poder da oração 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 Criança, que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim, preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra, nunca pare de lutar Não mais, aguarda, nunca pare de lutar Em tempos de guerra, nunca pare de adorar Libera a palavra, profetiza sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora Você quer que vem pra tentar ferir O valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar paralisar sua fé O descanso, a cura, a cura, a cura O descanso é muitoeloso E as suas guerras Você faz parte, você faz parte Você faz parte, você faz parte Você faz parte Você faz parte Você faz parte Você faz parte